Glória a Deus 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 Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus abençoe, pastor. Muito feliz em te ver, com todo o esposo, com a vida. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui. Se eu falar o nome, eu vou acabar errando, tá bom? Deus abençoe vocês. Também são os irmãos capazes do Senhor. Amém. Mas eu estou feliz de estar aqui essa noite para adorar e bem dizer o nome do Senhor. Já foi perguntado se você está feliz. Você está feliz de estar aqui essa noite para adorar e bem dizer a ele. E eu mais feliz ainda, irmãos. E está revendo um monte de amigos, um monte. Acho que a igreja inteira ainda. Que Deus abençoe vocês, cada um de vocês. E eu agradeço a Deus, irmãos. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E as promessas dEle têm sido muito grandes. Além do que a gente imaginar. Né? Eu agradeço a Deus pela minha saúde, irmãos. Porque não foi fácil para chegar até aqui. Né? Vocês conhecem a minha história. E olha o meu cabelo, irmão. Que cheguei. Liso. Olha. Ele era a bunda, Juliso. Na última vez que eu estive aqui, eu estava de peruca. Agora esse daqui é meu, eu posso puxar. E eu saí de mim e ele falou assim, olha. Eu resolvi te abençoar. E quando ele resolve abençoar, não tem para ninguém. Você pode dar uma glória aí para ele? Glória. 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 E eu estou feliz em ver com todos os meus amigos. Se eu vou falar, não. Se eu for falar não, fica chato, porque, né? Se não, eu vou esquecer alguns. Mas que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui, pastor. Que Deus abençoe, pastor Jair. Pela oportunidade de estarmos aqui. Como a Alessia falou, o Senhor nunca esquece da gente. Obrigada. Deus abençoe. Eu queria pedir que desse um pouquinho de retorno para mim aqui. E vamos adorar e bem-vizer o nome do Senhor. Irmãos, olha, o segredo é adorar, né? É forte. No final, quem quiser, tem cedo lá fora. Eu posso tirar fotos e fotografar para você. Vamos fazer um debate bem-vindo, tá? Aumenta o play-back. Andar sozinho Com minhas forças Eu não consigo Eu preciso ser guiado por ti Preciso ser ajudado por ti Preciso ser alimentado por ti Se não, eu não vou conseguir Eu sou como uma criança de colo Que precisa da mãe para o alimentar Eu sou como uma criança de colo Que precisa ainda da mãe para dar Eu sou como uma criança de colo Que precisa da mãe para lhe proteger Eu sou como uma criança de colo Que precisa ainda da mãe para criar Significando que eu sou Vulnerável às coisas do mundo E pai, no teu colo, se tu estou Me ajuda a prosseguir Com minhas forças eu não vou conseguir Mas com tua força eu chego aí Com minhas forças não consigo andar Mas nos teus braços eu vou caminhar Andando sozinho não chego ao Brasil Mas se o Senhor está comigo eu vou vir Sinto me abraçado, do outro lado eu vou chegar O hino da vitória nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar Significando que eu sou Vulnerável às coisas do mundo E pai, no teu colo, segura e estou Me ajuda a prosseguir Com minhas forças eu não vou conseguir Mas com tua força eu chego aí Com minhas forças não consigo andar Mas com seus braços eu vou caminhar Mas com seus braços eu vou caminhar Andando sozinho não chego a andar nenhum Mas se o Senhor está comigo eu confio Se tu me abraçado, do outro lado eu vou chegar E o hino da vitória nós vamos cantar No céu, 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 nós vamos cantar E o hino da vitória nós vamos cantar E quando eu chegar no céu O rosto do meu Deus eu quero ver E quando eu chegar lá em Israel Eu quero abraçar o do mundo do céu E quando eu subir acima das nuvens O rosto de Deus irá me conduzir Até a mesa da santa ceia E lá no céu ele vai me servir E quando eu chegar no trono de Deus O mesmo Deus irá me julgar Ao ver as obras que eu fiz O céu inteiro ele vai me apresentar Nesse lado aqui Tu pode prosseguir Do lado de lá Você pode dançar Aqui na minha frente Tu pode passear O céu é teu E você pode dançar Lindo céu Eu quero ir pra lá Lindo céu E lá eu vou chegar Lindo céu E lá no céu Eu vou cantar Santo é o Deus de Israel Santo 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 No livro Coral Todos nós iremos cantar Santo 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 O lindo coral Nós iremos cantar No céu Nós vamos cantar No céu Nós vamos cantar No céu Nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar